Olá, amigos! Quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021, e nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. Eu sou o jornalista Lucas Rivas, e no programa de hoje nós vamos tratar sobre diferentes assuntos que movimentam o setor do agronegócio. Na Canola, o Ministério da Agricultura definiu as novas regiões para o cultivo do cereal. Em Santa Catarina, as exportações de frango registraram um aumento de quase 60%, consolidando cada vez mais o Estado como fundamental produtor de proteína animal. Também vamos falar sobre gestão para dentro da porteira, isso porque o planejamento correto vem auxiliando os produtores nas decisões de investimentos na atividade agropecuária. Ainda nesta edição, vamos trazer as informações do tempo e os destaques do portal AgroLink. Acessando o nosso site, você vai saber que o cultivo da soja para a safra 21-22 está em ritmo acelerado no Brasil. No açúcar, a safra global será menor. A temporada 2021 vai contar com quase 2 milhões de toneladas a menos de açúcar. Já o trigo fechou a semana com negócios medianos. E nesta quarta-feira, a Conab vai realizar novos leilões públicos para aquisição de mais de 40 mil toneladas de milho. Estes e outros destaques estão todos lá em agrolink.com.br. E nós abrimos esta edição com uma boa notícia que vem de Santa Catarina, onde as exportações de frango registraram um aumento de quase 60%. Quem nos traz os detalhes é a repórter Elisa Malicheski. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. O estado de Santa Catarina terminou o mês de outubro com um aumento de 57,5% nas exportações de frango, na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram embarcadas mais de 90 mil toneladas do produto, gerando uma receita superior a 170 milhões de dólares. Santa Catarina é o segundo maior produtor de carne de frango do Brasil e tem como principais compradores os asiáticos China e Japão, além da Holanda e dos Emirados Árabes. No acumulado do ano, os catarinenses exportaram 855 mil toneladas de carne de frango, o que representa uma alta de quase 6% na comparação com o mesmo período do ano passado. O faturamento acumulado também subiu, chegando a 1,5 bilhão de dólares. Rivas. E ainda falando sobre o mercado externo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou em Dubai do Fórum Invest em Brasil, organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. No painel, Tereza Cristina falou sobre oportunidades e investimentos necessários para potencializar o agro-brasileiro, que é sustentável, inovador e altamente eficiente, reforçou a ministra. Além disso, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade, destacou as parcerias entre o Brasil e o mundo árabe. Agora, leilão de 5G, os portos, os aeroportos, as rodovias, é uma grande oportunidade de investimentos. E esses investimentos em energia, rodovia, são investimentos feitos com o investidor pensando em 30 anos para frente. Então, acho que o Brasil, nós temos que pensar em 30 anos para frente, mas nós temos que fazer o dever de casa agora. Este, então, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, defendendo a ideia de que os Emirados Árabes devem ser parceiros estratégicos do Brasil. Agora, vamos virar a pauta para falarmos sobre gestão no campo, é que o planejamento correto está auxiliando os produtores nas decisões de investimentos na atividade agropecuária. É o que nos conta o repórter Nestor Tipa Jr. Neste momento, os produtores estão realizando a implantação da safra de verão. A expectativa, mais uma vez, conforme os números dos diversos órgãos, é de uma colheita recorde. Entretanto, mesmo com este cenário, o agropecuarista deve ficar de olho na gestão da propriedade e no resultado das atividades econômicas. Para isso, conforme o consultor em gestão e governança para resultados, Marcio Gonçalves, o mais importante é ter foco e separar o planejamento de forma organizada e prioritária. Em paralelo, de acordo com o especialista, é preciso pensar o negócio da propriedade e o planejamento do patrimônio, ou seja, quais os investimentos e alternativas que se pode vislumbrar como arrendar ou adquirir uma nova área. Se é lavoura, ou se é pecuária, ou se é um sistema de integração lavoura-pecuária, ou a gente já está em um patamar de agroindústria, pensar esse negócio, porque esse negócio, essa atividade econômica que nós temos, que vai gerar riqueza, vai gerar sobra, vai gerar recursos financeiros para a gente conseguir honrar os compromissos que a gente assumiu. O consultor ressalta que este processo na pecuária é mais fácil, pois existe um momento da lida da mangueira com a ferição de peso, onde se pode fazer levantamentos com dados e informações para a projeção do negócio. Mas na lavoura, não se tem como aferir o desenvolvimento da planta, apenas projetar as expectativas. Após todos os processos de compra e produção, segundo Gonçalves, chega a hora da verdade, que é o pós-colheita ou pós-venda de animais. Neste momento, para o especialista, é hora de verificar de fato se o que foi planejado foi executado e se há boas condições onde as sobras vão acontecer frente às questões de mercado. Nestor Tipa Júnior. Obrigado pelas informações, agora espaço para a previsão do tempo. Os detalhes com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, a atuação daquela frente fria ao sul do país está influenciando o padrão dos ventos, e isso favorece a organização de um corredor de umidade entre a região norte, passando pelos países vizinhos e desaguando no sul, concentrando as chuvas na metade oeste do território nacional. E com isso, temos previsão para chuvas intensas sobre a grande região do Pantanal. Essas chuvas serão na forma de fortes temporais que poderão resultar em acumulados próximos dos 60 milímetros pontualmente. De maneira geral, as instabilidades ficam bem distribuídas sobre o centro-oeste e também na região norte, e podemos ter registros entre 10 e 20 milímetros desde o leste do Mato Grosso do Sul, metade oeste de Goiás, até o leste do Mato Grosso. Além disso, a atuação da frente fria favorece a formação de temporais no sul do Mato Grosso do Sul, e com uma pequena sinalização para a queda de granizo isolado. Essa condição de granizo também vale para o oeste de Santa Catarina. E na região sul, onde a frente fria atua de forma mais significativa, as maiores chuvas vão ocorrer ao norte do estado gaúcho, promovendo acumulados próximos dos 40 milímetros no decorrer do dia. Essas instabilidades ficam bem distribuídas desde o Rio Grande do Sul até a grande região de Presidente Prudente, no sudoeste de São Paulo. Outra área de instabilidade que podemos destacar para hoje é uma área de baixa pressão sobre o norte do Espírito Santo até o litoral norte da Bahia. E isso promove as condições para chuvas que podem ser expressivas, desde a grande região do Vale do Mucuri, no nordeste de Minas, norte do Espírito Santo, até o recôncavo baiano. Apesar de todas essas instabilidades, também temos tempo firme na faixa que se estende desde a metade norte de São Paulo até o Ceará. Outro ponto interessante, Lucas, é que essa frente fria, quando atuar sobre a região sudeste, isso previsto para sexta-feira, poderá dar origem ao novo episódio das Acas, que é aquele corredor de instabilidades bem organizado na faixa central do país. Bom, por hoje é isso, e lembrando para os nossos amigos que em agrolink.com.br barra agrotempo tem mais informações e notícias sobre o tempo e clima. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quarta. Muito obrigado pelas informações. Agora vamos falar sobre a canola. É que foi publicado no Diário Oficial da União as portarias do novo ZARC para a cultura, ampliando a indicação do cultivo para além da região sul do Brasil. O atual zoneamento agrícola de risco climático da canola também inclui o sistema irrigado na atualização. Mais detalhes sobre este novo regramento a gente confere na reportagem de Daniele Nascimento. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou o novo zoneamento agrícola de risco climático para a cultura da canola, ampliando a indicação do cultivo para além do sul do Brasil. As portarias indicam os períodos de semeadura e os municípios aptos para o cultivo de canola. No sistema sequeiro, para os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Bahia. Além do sistema irrigado para São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Bahia e Mato Grosso. Os principais riscos associados ao cultivo da canola no Brasil são a incidência de geada e o déficit hídrico. Embora a canola seja uma espécie de clima frio, as plantas são sensíveis a geadas intensas, principalmente durante o estabelecimento das lavouras, que são os primeiros 30 dias, e durante a floração. Segundo o pesquisador da Embrapa Trigo, Genei Dalmago, a geada pode ser um problema para a canola. A canola tem uma capacidade muito grande de aclimatação. Ou seja, se acontecerem temperaturas baixas, a planta se aclimata a essas temperaturas baixas e a geada não causa tantos problemas. Então, no início do ciclo, por exemplo, a canola é semeada em abril, maio, hoje vai até final de maio aqui para a nossa região. Se você semear a canola e entrar uma massa de ar e a temperatura cair bruscamente e acontecer geada, você pode perder a lavoura. Pode matar a cultura completamente. Os híbridos da canola começaram a ser introduzidos no Brasil em 2004, dando início à coleta de informações pela Embrapa, visando aos ajustes necessários para o desenvolvimento de sistemas de produção para essa oleaginosa no país. De Brasília, Danile Nascimento. Muito obrigado pela participação aqui no AgroLink News. E a gente fecha o programa de hoje trazendo os indicadores econômicos do milho. Saca de 60 quilos abre a quarta-feira, sendo vendida a R$ 87,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul. R$ 83,00 é o indicador do milho em Campina, São Paulo, e também em Cascavel, no Paraná. R$ 80,00 é o preço do milho em Alta Mojana, São Paulo, em Rio Verde e Goiás, R$ 74,00. Já em Rondonópolis, no Mato Grosso, R$ 73,00. Este é o indicador do milho. Com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos. E amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! E amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo.